Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros do município de Piuma, Espírito Santo, eu sou a professora Joana Fernandes e vou trazer para vocês uma aula de lei orgânica do município de Piuma, trazendo aqui alguns pontos importantíssimos da sua lei orgânica que podem vir a ser pedidos na sua prova, tá? Tem aqui para você, a gente vai falar do artigo primeiro, vamos falar um pouquinho aí das esferas de autonomia que o município de Piuma exerce, vamos falar um pouquinho sobre a soberania, o que é a soberania e quem exerce essa soberania, vamos falar um pouquinho também sobre o território, como é que é a criação de distritos dentro do município e assim, tópicos importantíssimos, vou trazer bem explicadinho para não ficar dúvidas aqui para você. Só que antes da gente iniciar aí a nossa aula, eu tenho que mostrar para vocês o nosso material de questões comentadas para você treinar para a sua prova, além de ler a sua lei orgânica, além de assistir aulas aqui com a gente, você pode ter acesso a um material com dezenas de questões comentadas para você treinar a lei orgânica do município de Piuma para as questões que podem aparecer na sua prova. Você vai ver aqui no nosso site, expressoconcurso.com.br, tem o link aqui na descrição do vídeo, vai ter esse link aqui, ó, concurso Piuma, ó, clicou, quero saber mais, vai abrir para você. questões de estatuto dos servidores, questões de lei orgânica, você pode levar separadamente ou levar os dois juntos e aí você vai receber um desconto aqui e vai levar aí mais de 200 questões comentadas para casa, tá? A amostra grátis, ó, clica aqui na amostra grátis, vai abrir para você um pedacinho do material para você dar uma olhada, que são questões e no final tem um comentário explicando a questão para você não ficar com dúvida alguma e decidiu adquirir, vai clicar em adquirir, vai lá na plataforma da Eduz, que é a nossa parceira. Se você pagar com cartão de crédito ou no Pix, você vai receber esse material na mesma hora, esse material, ele é 100% em PDF, ele vai ser enviado para o seu e-mail, tá? Se você pagar com boleto bancário, tem que aguardar a confirmação do pagamento para que a plataforma envie para o seu e-mail esse material. Pode levar até, até no máximo, né, três dias úteis para acontecer, tá? Então você dá uma olhadinha aqui nesse material que está muito bom, que vai te ajudar bastante na sua preparação. E também temos aqui, oferecendo para vocês, um curso de redação. Você que está sempre fazendo concurso, né, e quer aí um curso de redação bom, bem elaborado, um excelente, excelente custo-benefício, dá uma olhadinha aqui em conhecer aí o nosso curso de redação que está com valor super acessível e você não vai acreditar na qualidade desse curso, né? O valor que você está pagando e a qualidade que você vai ter lá de aulas para te ajudar a fazer uma ótima redação aí nos concursos que você vem prestando e conseguir, com isso, alavancar aí a sua classificação e ser nomeado, tá bom? Então está aí para você os nossos materiais. Vamos, então, para a nossa aula, a Lei Orgânica do Município de Piuma. Então, começando no artigo primeiro, é importante que você leia a lei, tá? É extremamente importante a leitura da lei. E eu te aconselho a ler a lei, ler a lei, né, fica ler, 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 né? Pelo menos umas duas semanas antes da prova, de duas a uma semana antes da prova. Faça uma leitura. Eu, quando fazia concurso, eu normalmente lia a lei. No início da minha preparação, eu já dava uma lida, dividia por dia, né? E aí lia um pouquinho cada dia até eu finalizar a leitura da lei completa. Terminei a leitura da lei, beleza. Eu ia estudar, ia fazer questões, ia treinar para fazer revisões e ia estudando outras coisas. Quando chegava na semana da prova, eu dava uma nova lida. Ou duas semanas antes da prova, dependendo do volume de legislação que você tiver para ler. Então, eu pegava e dava uma lida perto da prova. Para quê? Para ativar a minha memória visual, ativar a minha memória fotográfica. Ativar para quê? Para quando chegar na hora da prova, às vezes tinha questões que eu não sabia, não tinha propriedade naquele assunto. Mas por eu ter lido aquilo ali há pouco tempo, eu conseguia ter aquele feeling, sabe? Aquela, opa, essa palavra aqui não é não. É uma outra palavra que eu já li isso aqui. E aí você consegue, muitas vezes, acertar questões desta forma. Claro que a melhor maneira, a mais eficiente é você assistir a aulas, todas as aulas que estiverem disponíveis para você. E também fazer essa leitura atenta e fazer questões. Aí não tem jeito. Aí você vai chegar no dia da tua prova e não vai ter jeito. O que cair lá, você vai estar pronto para responder, tá? Vamos lá. O município de Piúma, pessoa jurídica de direito público interno. É a unidade que integra a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil e do Estado do Espírito Santo, dotada de autonomia política, administrativa, financeira e legislativa, nos termos assegurados pela Constituição da República e pela Constituição do Estado e por esta lei orgânica. Duas informações importantíssimas nesse artigo. Primeiro, a personalidade jurídica do município de Piúma. Ele é uma pessoa jurídica. Ele é de direito público interno. Você, por exemplo, que está me assistindo, você é uma pessoa física. Por isso que você tem o chamado CPF, Cadastro de Pessoa Física. Se você um dia abrir um negócio, eu não sei, de repente você está me assistindo, você tem uma empresa, né? Uma personalidade jurídica. Você vai ter o chamado CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, para a lei, existem as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. As pessoas físicas, existe uma série de regramentos que se adequam e que se aplicam a ela no mundo jurídico. E a pessoa jurídica, ela já vai ter uma outra abordagem. O município de Piúma, ele é uma pessoa jurídica. Gente, o município tem CNPJ, tá? Ele é uma pessoa jurídica. Só que não é uma pessoa jurídica de direito privado, como é uma empresa, por exemplo. Ele é uma pessoa jurídica de direito público interno. Ou seja, ele não vai se reger... As regras que vão se aplicar a ele não vão ser da pessoa física, é claro. E não vão ser da pessoa jurídica de direito privado. Ele vai ter regras específicas regidas pelo direito público. Pelo direito que vai reger todos os entes públicos da Federação Brasileira, tá? Então, para fins de prova, leva que ele é uma pessoa jurídica de direito público interno. A banca pode dizer que ele é uma pessoa jurídica de direito privado, tá errado. Pode dizer que ele é uma pessoa jurídica de direito público externo, tá errado. Então, cuidado com isso na sua prova, tá bom? Personalidade jurídica do município de Piuma. Pessoa jurídica de direito público interno, ok? É a unidade que integra a Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil, do Estado do Espírito Santo. O nosso Brasil, ele é uma federação composta por entes federados. Que entes são esses? Os municípios, os estados e a união, né? E a união. Então, o município de Piuma, ele é um município, ele é um ente federado que integra o Estado do Espírito Santo, que integra a República Federativa do Brasil, tá? E ele vai ter uma autonomia. Ou seja, o que é autonomia? É capacidade de gerenciamento. Autonomia não é soberania. Eu gosto muito de frisar isso na minha aula. Porque as bancas gostam de falar que o município tem soberania. Município não tem soberania. Estado não tem soberania. A união também não tem soberania. Professora, quem tem soberania? O povo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? O que o governo municipal, estadual e federal tem é autonomia. O que é que é autonomia? Autonomia é capacidade. E essa capacidade são os meios para exercer e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de exercer, tá? Capacidade de gerenciamento. Capacidade de gerenciamento. O que isso quer dizer? Uma loja. Pensa num comércio, né? Eu já trabalhei em comércio na minha vida, né? Em loja de sapato, enfim. E numa loja você tem o proprietário da loja, o dono da loja, o cara que montou aquele espaço, fez todo o investimento, que tem lá a loja registrada no nome dele, né? O dono do comércio. Ele tem a soberania. Se amanhã ele quiser chegar e fechar todas as portas, ele vai fechar. Se ele quiser amanhã distribuir a mercadoria dele toda de graça, ele vai distribuir. O problema é dele, ele é o dono, ele faz o que ele quer. É a vontade dele que tem que prevalecer sempre. Esse dono, muitas vezes, né? Às vezes ele tem mais de uma loja. E aí o que ele vai fazer? Ele vai colocar alguém ali para administrar a loja para ele. Para gerenciar essa loja. Então essa loja passa a ter um gerente. O que é o gerente? Ele é o cara que administra os interesses do proprietário. Então o proprietário fala, olha, eu quero que a loja feche todos os dias às 17 horas. É o gerente que vai providenciar para que essa loja seja fechada às 17 horas. O proprietário fala, olha, vamos arrumar uma forma aí de aumentar a produtividade. A gente precisa de um faturamento maior. É o gerente que vai criar as estratégias para que a loja consiga vender mais e, dessa forma, lucrar mais. Então o gerente vai ter autonomia para tomar atitudes de forma a atender os interesses do dono da loja, que é o soberano, que é o soberano daquela loja, daquele espaço. Vamos trazer isso para o município de Piúma. A soberania do povo, é o povo, é a população de Piúma que manda, tá? São os interesses da população de Piúma que devem ser atendidos. E quem é que vai gerenciar esses interesses? O poder público municipal, a administração pública municipal de Piúma. Então ela vai exercer autonomia de forma a atender aos interesses do povo. O que que, vamos lá, o que que essa autonomia é? Primeiro, ela é política, ou seja, o município de Piúma, ele vai ter ali o seu próprio prefeito, os seus vereadores, né? É a própria população que vai escolher os seus representantes locais, tá? A autonomia administrativa, uma vez eleito lá um prefeito, uma Câmara de Vereadores, essas pessoas vão pensar na organização da administração, organização dos serviços públicos, organização dos espaços públicos, como vai ser funcionado, como esses serviços públicos vão ser prestados para a população, quais são as regras para essa prestação. Então isso é a capacidade administrativa. Uma outra capacidade, tá? Que o município vai ter, e uma outra autonomia, é a autonomia financeira. O município de Piúma, ele exerce capacidade financeira, ou seja, ele recebe impostos, tá? Ele recebe repasses do governo federal e do governo estadual para que ele venha aplicar lá, né, nos serviços públicos do município. Então todo esse dinheiro que ele arrecada, ele é que vai decidir como ele vai utilizar. Claro que existe toda uma legislação para pensar isso e que deve ser obedecida pelos gestores públicos. Mas o município, ele tem esse poder de gerenciar as suas finanças. Então é o município que vai decidir se com aquelas verbas, qual vai ser a prioridade? Construir escolas ou construir hospitais? Construir escolas ou contratar professores? Construir escolas, construir hospitais ou pavimentar as ruas? Qual vai ser a prioridade? Como o município vai utilizar esse dinheiro? Como ele vai fazer os seus gastos? Isso é a autonomia financeira que o município de Piuma exerce, tá? E a autonomia legislativa? O município, ele pode editar as suas próprias leis. Existem as leis federais, existem as leis estaduais e existem as leis municipais. É claro que a lei municipal, ela tem que estar atenta ao que as leis federais e estaduais falam. Ela não pode contrariar, né? Se a lei federal diz isso, ela não pode chegar aqui e dizer aquilo, tá? Ela precisa estar atenta a essa legislação. Mas o município, ele pode complementar, complementar, aprimorar essa legislação, trazendo aspectos locais para essa legislação, tá? Vamos supor que exista uma lei federal que proteja um tipo de vegetação que exista, né? Que fala que esse tipo de vegetação não pode ser arrancada. Essa vegetação deve ser preservada. Beleza, isso é uma lei federal. Vamos supor que dentro desse tipo de vegetação existe uma planta específica que é muito abundante no município de Piuma e que é muito importante para o município de Piuma. O legislativo pode fazer uma lei protegendo ainda mais essa planta, dizendo que, olha, vai ser uma multa de tanto para quem mexer nessa vegetação. Agora, quem mexer nessa vegetação e arrancar esta planta, a multa vai ser ainda maior. Vocês estão entendendo? Então, a legislação é isso. A capacidade de autonomia legislativa é de complementar e de suplementar a legislação estadual e federal naquilo que for de interesse do município. Por isso que existe uma Câmara de Vereadores para fazer leis e aprovar leis municipais. Essa lei que nós estamos estudando é uma lei municipal, é a lei orgânica que vai reger o município, tá bom? Então, está aqui para você a autonomia política, administrativa, financeira e legislativa. Vamos falar um pouquinho do poder dessa autonomia do povo. O que a lei diz? Todo poder emana do povo. Então, o povo tem a soberania. É o povo que manda. Tá? É o povo que manda no município. Mas como o povo vai mandar? Como ele vai exercer esse poder? O povo exerce de forma direta. Como é que é a forma direta? Plebiscito, referendo, iniciativa popular. E algumas leis orgânicas também já colocam lá que também pelo poder, o povo também exerce de forma fiscalização. Fazendo a fiscalização, tá? Então, o povo vai exercer a soberania de forma direta quando houver um plebiscito, houver um referendo, houver uma iniciativa popular de um projeto de lei e houver ali aquela fiscalização que o povo pode exercer. Professor, o que é um plebiscito? Vai ser feito uma lei, o povo é consultado se ele é a favor ou não dessa lei. Ele vai diretamente lá na UNA e diz se ele é a favor ou não daquela lei que vai ser editada. Eu gosto de usar, por exemplo, uma lei aqui no município de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, fez um plebiscito para decidir se a guarda municipal deveria ou não estar armada, usar armas de fogo. Então, o prefeito de Niterói convocou esse plebiscito, esse plebiscito foi feito e a população decidiu que não, que não gostaria que a guarda municipal andasse armada. Então, essa lei não foi feita, tá? Isso é um plebiscito. A população, ela é diretamente questionada sobre um determinado ponto. Existe também um referendo que a população, ela é consultada se depois que uma lei já foi feita, a lei foi feita, antes que essa lei passe a ter validade, a população, ela é consultada para dizer se ela concorda ou não. Por exemplo, o Estatuto do Desarmamento, né? Foi feito um referendo para que a população opinasse ali se ela era ou não a favor desse estatuto, tá? Isso aconteceu alguns anos atrás, eu acredito que alguns aqui talvez tenham lembrança. Isso é um referendo. O município também pode fazer referendos. Isso é uma forma de exercício direto da soberania popular. Leve isso para a sua prova, tá? A iniciativa popular de projeto de lei é quando a população se une, faz lá um abaixo-assinado e apresenta à Câmara de Vereadores um projeto de lei, tá? E a Câmara de Vereadores vai ter que apreciar e votar esse projeto de lei. Isso é uma forma de exercício da soberania popular. Agora, uma forma mais comum, né, de exercício da soberania popular é por meio de representantes eleitos. A gente chama isso de exercício indireto, tá? Soberania exercida de forma indireta. Ou seja, a população elege pessoas que vão representar os seus interesses. Vereadores e o prefeito. Acabamos de fazer agora eleições municipais que nada mais foi do que o exercício da soberania popular de forma indireta. Tá bom? Tá aí pra você. Vamos falar um pouquinho do território. O território do município tá aqui no artigo 2º. Poderá ser dividido em distritos, criados, organizados e suprimidos por lei municipal. Então, um distrito, posso pegar lá o território, que é o território de Piúma. Gente, eu conheço Piúma, né? Tenho um amor muito grande pela cidade de Piúma. Foi alguns dos melhores momentos da minha infância. Eu vivi em Piúma, né? Eu lembro que a gente ia em uma excursão todos os anos, passar lá um final de semana no município de Piúma. Um município lindíssimo, uma delícia de cidade. Há muitos anos que eu não vou, gostaria até de voltar um dia. Coloca aí pra mim nos comentários, né? Como é que tá Piúma? Se ainda tá aquela coisa maravilhosa que eu conheci na infância. Uma cidade muito tranquila, uma cidade muito hospitaleira, uma praia deliciosa, né? Uma cidade bem agradável mesmo. E eu lembro que eu passei ótimos momentos em Piúma. Então, eu tô super feliz aqui de estar trazendo essas aulas, lembrando um pouco dessa cidade tão querida, né? Que mora dentro do meu coração. Então, Piúma, né? Aqui tem um território. Piúma pode ser dividido em distritos. Que são sedes, o prefeito coloca ali nesses distritos, subprefeitos ou líderes distritais pra administrar aquela determinada região. É como se fossem regiões. Aqui tá dizendo na lei orgânica que Piúma pode ser dividido em distritos. Desde que haja uma lei municipal pra isso. Não pode o prefeito fazer um decreto ou decidir numa reunião com seus secretários criar os distritos. Tem que ser feita uma lei. Essa lei tem que ser aprovada pela Câmara de Vereadores. Essa lei tanto pra criar, ou seja, dividir um distrito lá, né? Como pra organizar esses distritos. Ah, vamos fazer uma reorganização aqui dos distritos. Tem que ser feita uma lei. Como pra suprimir. Ah, existe esse distrito aqui? Não tem por que existir. Vamos tirar esse distrito. Tem que ser feita lei também, tá? Observada a legislação estadual. Então, consulta plebiscitária e o disposto nessa lei. Lembra que eu falei que o plebiscito é uma forma de soberania popular? Então, o prefeito decide excluir o município, tá? Vamos excluir o município. Tá bom. Vamos, então, consultar a população desse município, desse distrito. Se eles são a favor de que ali deixe de ser um distrito. Isso é uma consulta plebiscitária. Vamos, estamos com vontade de criar um novo distrito aqui em Piuma. Vamos consultar a população da cidade e saber se ela está a favor ou não da criação desse novo distrito. Então, a consulta plebiscitária, ela vai ser feita no caso de uma criação, de uma organização, de uma supressão de distrito, tá? Parágrafo único. Com a sede do município, dá-lhe o nome, tem a categoria de cidade. Enquanto a sede do distrito, vai ser chamada de vila. Professora, município e cidade não é a mesma coisa? Eu também achava que era, não é, tá, gente? Não é. Município é uma unidade territorial, tá? É uma unidade territorial. Piuma, Piuma é um município, tá? É um município. Esse município tem uma sede. E essa sede, que é onde fica o poder público municipal instalado, onde tem a prefeitura, a Câmara de Vereadores, o centro ali do município, a região central, essa sede, ela pode ser chamada de cidade ou de vila. Quando, antigamente, lá no século XIX, era assim, se fosse um lugar muito desenvolvido urbanamente, era uma cidade. Se fosse um lugar pouco desenvolvido urbanamente, fosse um lugar mais rural, era chamado de vila. Era assim que se fazia lá no século XIX. Hoje em dia, não. Existem estatutos e leis orgânicas que determinam esse tipo de nomenclatura. Existem também leis orgânicas que não falam sobre isso. Nós nos habituamos a chamar o município de cidade. A cidade de Piuma, não. A cidade de Piuma, ela fica dentro do município de Piuma, mas nem tudo ali é uma cidade. Existe a área rural, existe a área de interior e existe a cidade. Mas nós nos acostumamos a chamar tudo de cidade. Olha o que a lei orgânica está dizendo. E isso é muito bom para a banca pedir na prova, porque traz confusão. A sede do município, a parte central do município, vamos chamar de cidade. Agora, a sede do distrito, se houver lá alguns distritos, cada sede de distrito vai ser chamado de vila. Então, cidade vai ser a sede do município e vila vão ser as sedes dos distritos, ou do distrito, se for um só. Olha que coisinha, parece pouca, mas cai muito em prova. Gente, gostou da nossa aula? Eu vou pedir para você colocar aqui na hashtag. Olha a hashtag, quero mais aulas. Se você quiser que eu traga mais aulas de lei orgânica de Piuma para você. Vai depender aqui do engajamento de vocês, vocês colocarem aqui nos comentários. Se a gente tiver bastante engajamento, vamos trazer mais aulas de lei orgânica de Piuma para vocês. Você vê que em dois artigos, olha quanta coisa nós aprendemos sobre o município de Piuma. Nós aprendemos sobre a lei orgânica de Piuma em dois artigos. Olha quantos assuntos que a banca pode trazer em uma prova. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ler de forma minuciosa. De preferência, fazer muitos exercícios para quando chegar lá na hora da sua prova, você não ter dúvida alguma e conseguir acertar todas as questões, até as mais difíceis, que vão diferenciar você dos demais candidatos, tá bom? Então, está lá o nosso material, lembrando para você aqui, você fazer a lei orgânica de Piuma, 94 questões comentadas, para você treinar para a sua prova. Bota aqui a questão, perguntando da natureza jurídica do município, aqui, perguntando sobre o poder, como o poder é exercido dentro do município, como é que é feita a organização dos distritos dentro do município. Então, assim, tudo que a gente estudou, você vai encontrar no nosso material ali, dezenas de questões para você fixar, tá bom? Então, dá uma olhadinha com carinho no nosso material, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho para ser notificado das próximas aulas e segue a gente no nosso Instagram, arroba expressoconcurso, meu Instagram pessoal, arroba prof.joanafernandes, tá bom? Ó, um beijo, fica com Deus, estuda que a vida muda. Tchau, tchau.